O morto, o bandido morto, estava com um colete, a prova de balas, uma pistola 9mm de uso proibido, restrita, só o exército pode usar, 75 munições de 9mm também, e essa é a arma, o revólver simples do guarda. Então, veja só a diferença de armamento. Estava com um bandido, mas os outros bandidos que fugiram, principalmente mais um que também foi balhado e está preso agora, também com pistola 9mm e possivelmente também com uma quantidade grande de munição. Então, se multiplicar por dois, que eram duas pessoas, dá 150 munições de 9mm. Então, são dois bandidos, um morto, o outro preso e balhado, com vasta ficha criminal, roubo, tráfico, os dois. Essa bronca é encomendada, quiseram matar o guarda, o guarda se mostrou muito mais habilidoso, matou os dois, balhou os dois, também foi balhado, mas embora eles estivessem com uma enorme vantagem de armamentos. Então, o guarda foi uma tocaia pra ele, foi encomendada essa bronca. Então, nós temos que prender o que estava com a Duster, um que está preso, um que está morto, e o principal é quem mandou matar, quem encomendou a boca.